Mãe, pega a mamãe a séria e que não tem a mamãe a somalha Eu sou teu Deus, eu te chamei antes do vento da tua mãe Tu és minha, tu és minha E eu vou colocar o hino na tua boca Este hino vai ver e cantar a mamãe a soma Vai ter um som que muitos vão sentir A verdadeira presença em mim Aleluia, Jesus Glória, Deus Aleluia, Jesus Aleluia, Aleluia Consar o meu filho na palavra Vou colocar palavras na boca dele Que até ele mesmo não vai entender Mas eu, eu vou começar Ele vai colocar a mamãe a soma Aleluia, Aleluia, Aleluia E cantar a mamãe a séria Aleluia, Aleluia E te prepara, homem E te prepara Porque não vai sentir o poder Que eu vou derramar sobre a tua cabeça Eu sou a verdadeira Que tu tem me pedido E vai falar assim, ó meu Deus Eu quero ser assim, é sincero E não vai ser que eu vou ouvir Que eu vou te mostrar Que eu sou o meu Deus também, homem Já prepara Já prepara a casa Já prepara a mamãe a séria Já prepara o meu chamado Porque eu vou fazer um rico nisso Não vai falar sobre lá E eu não vou entender Ai, vai ser de repente Vai ser de repente Vai ser por esse tempo Onde é o final desse ano Ai, o meu Deus Não vai ser Três dias Quatro dias Assim, o meu Deus É o senhor Não me importa Mas ele vai te usar Ai, vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Eu estou pegando Vem cá Ai, vai ser O senhor está indo lá Na tua filha agora